Música Ya m Yo Saya raketan Bialah empieza Bialah 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 Mantap kan Hidup é muito legal hoje temos uma mancinga bawa descanso agora temos uma mancinga e ai e ai agora temos uma mancinga hoje temos uma mancinga super legal from finance itunya corangnya dibawa en única thanks subscribe and like u engancil é bom bora-bora ea a verão um 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 ea ea 2 o Ui, mantep umpan, umpan bawah paling joss, wah, mantep banget, lempar langsung dimakan, saudara-saudara. Ajuda-saudara. Vamos lá. 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 Vamos lá.